A Arábia Saudita vai investir 10 bilhões de dólares do seu fundo soberano em projetos aqui no Brasil. O anúncio foi feito durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à capital Riyadh, última parada do giro pela Ásia e Oriente Médio. O presidente Jair Bolsonaro esteve com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman. O país é o principal parceiro comercial do Brasil no Oriente Médio. É também o nosso maior fornecedor de petróleo. E o governo brasileiro está de olho na diversificação dos negócios. Após o encontro, foram anunciados investimentos no Brasil que podem chegar a 10 bilhões de dólares. As áreas que vão receber os recursos ainda vão ser definidas por um comitê de representantes dos dois países. Pelas redes sociais, o presidente comentou o acordo. Entre as obras de infraestrutura está a ferrovia Ferrogrão, que liga Mato Grosso ao Pará. O aporte vai estimular outros investimentos. O governo brasileiro trabalha em conjunto com o Fundo Saudita na facilitação de iniciativas, continuando a simplificação da legislação e outras ações favoráveis ao crescimento. A notícia foi comemorada pela comitiva brasileira. Isso é o resultado desse empenho diplomático do presidente, dessa nossa visita, da relação que nós estamos construindo com a Arábia Saudita, com todo o mundo árabe. E é também o resultado da confiança que o Brasil está gerando no exterior. O fundo, que é conhecido como PIF, que é o fundo soberano, já investiu em cinco países. O Brasil é o sexto país. Nós vamos organizar, e isso foi ajustado ao longo do dia de hoje, um conselho de cooperação entre os dois governos, com a iniciativa privada dos dois países, para fazer a definição em que áreas e em que velocidade esses recursos vão ser aplicados no Brasil.